O Beto foi um machado, um chachado, porque ele é um guri que tem uma capacidade musical incrível, ele é muito legal, muito bom, um músico, e ele traz uma coisa meio roqueira para o trabalho, que dá uma outra cara. É muito legal a contribuição dele no trabalho. E só que vocês escolheram esse repertório, vocês gravaram o disco. O Chachados e Perdidos é sempre igual ou de repente vocês incluem uma outra música? É porque é esse balaio, esses Chachados e Perdidos, esse lugar onde está os Achados e Perdidos. Onde é que está o Achados e Perdidos? Onde é que eu procuro as coisas que eu esqueci, que eu não acho mais? Onde que eu procuro música? Na FM Cultura? Eu vou na sessão de CDs de uma livraria bacana? Onde eu procuro música? Eu vou na internet? Eu baixo em download? Como é que eu faço isso? Então, quer dizer, esse aí é um balaio, o meu balaiozinho de canções, que eu acho que vale a pena pôr num produto, que é um CD. E ele é, como é um balaio, esse CD saiu assim, agora pode ter outro, pode ser o Chachados e Perdidos 2, num outro balaio. Eu quero saber se existe essa perspectiva. Existe, é possível isso. Por enquanto ele é muito recente, ele saiu agora em agosto desse ano, então, é, agosto agora de 2012, então eu vou trabalhar com ele assim um pouco, mas já tem possibilidade sim, já tem outras músicas até. Esse repertório era enorme, né? Quando a gente começou em 2009 a montar esse projeto, era um repertório muito grande, que eu tive que reduzir pra colocar aí 16 músicas nesse CD. Tem 18 aí com algumas faixas de passagem. Falar de trabalhar, quando a gente lança um CD, tem que trabalhar mesmo, trabalhar com shows. O que que tu tens programado com relação a esse espetáculo? É, tem muitas procuras de show. Assim, como é um CD pouco popular, ele não tem venda, muitas vendas, como tinha a Rádio Esmeralda, por exemplo. A Rádio Esmeralda é bombava, porque era muito popular, era muito próximo das pessoas. O Chachados e Perdidos é um, apesar do nome ser um nome chamativo, ele é um repertório que tá no limiar entre a música popular e a erudita, assim. Não é um repertório muito popular. Egberto Esmonte poucas pessoas conhecem no Brasil, infelizmente. É um compositor que é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil, né? Então, é um repertório de compositores. Pegar Visnick, José Miguel Visnick é um cara da academia, ele é um professor de literatura. Então, assim, ao mesmo tempo tem Coitelinho nesse CD, que é uma música de origem do povo, que é uma música que foi recolhida pelo Paulo Vanzolini. Então, é um repertório que mistura essas coisas aí. Então, ele não tem muita saída de vendas, assim. Tem muita procura, as pessoas se identificam com esse projeto, mas ele não é um projeto popular. O que é que se faz aqui no Rio Grande do Sul, quando se tem um CD pra lançar? Como é que se divulga? Eu não tenho ideia. É, quando do lançamento do CD, se divulga em todas as instâncias de comunicação, né? TVE, FM Cultura, principalmente, é o que a gente mais, o músico, vem mesmo, né? Assim, o artista tá sempre aqui. Mas, assim, nas rádios, em geral, a gente coloca o CD na roda, coloca na mão de jornalista. E as rádios, de um modo geral, divulgam um disco novo de gente daqui? De um modo geral, se tocam sempre as mesmas canções, né, Ivete? São sempre as mesmas. Parece que tem, assim, uma programação fixa ali. É muito raro tu conseguir furar essa programação, né? A não ser quando tu conhece o jornalista, a pessoa que tá ali com aquele programa, e tu entrega na mão daquele cara, né? Aí tu consegue furar. Mas, geralmente, elas têm uma programação fixa. Elas não abrem mão disso, não. É complicado. E em termos do espetáculo, por exemplo, vocês percorreram todo o estado com o Rádio Esmeralda, vocês saíam do estado, inclusive. Abriram portas, de alguma forma. De que jeito tu estás usando essas portas abertas com o teu espetáculo? Eu mandei esse material pra todo mundo que eu conhecia aí. Mandei pras prefeituras daqui do Rio Grande do Sul. Mandei pra um produtor da gente lá em Curitiba, que era quem levava a gente pra fora e tal. Tá ali, tá aí. O material tá na mão. Vamos ver. Não tem nenhum convite ainda. Ainda não, pra fora não. Tem projetos, né? E aqui em Porto Alegre, vocês se apresentaram, mas agora estamos parados. É. Tem alguma coisa programada? Não, não tem nada programado. Eu quero montar, agora no final desse semestre, uma apresentação em teatro de novo. assim, ó, chachás e perdidos aqui, ó, a gente fez um CD, vamos lembrar e tal. Mais ou menos isso, assim. Mas ele não é um... Não vou dizer que seja um trabalho de grande escala, com grande público. É uma coisa menor. E tu estás envolvida atualmente com outros projetos em termos de preparação de atores, etc. Totalmente. Eu tô com três trabalhos. Bom, o Circo de Girassol me convidou pra fazer um trabalho progressivo durante o ano todo, que eu fico muito feliz, porque geralmente os trabalhos de teatro são pra aquela trilha especificamente, né? Forma aquele trabalho pra aquela trilha especifica. E quando eu tenho uma possibilidade de trabalhar durante um ano inteiro com o mesmo grupo, pô, é maravilhoso, né? Porque tu vê o trabalho ter uma escala diferente, né? Uma produção diferente. E não tem um repertório específico, é um repertório que a gente vai construir. Não é aquele daquela peça, né? Então é muito legal. Circo de Girassol, Oi Galê, que eu tenho trabalho há seis anos com ele já, de construção, assim, continuo. A Patrícia Fagundes tá lançando agora uma peça no Natalício Cavallo, agora em março. Tô lá fazendo a preparação de atores, a trilha do Arthur de Faria. E tem, o que mais? É, essas três aí eu tô ajudando o Álvaro também na trilha infantil, lá no Teatro Novo. Ah, trilha infantil do quê? Qual é o espetáculo? Uma Aventura no Mundo dos Sonhos, espetáculo do Ronald Rade. E como é que é trabalhar com o marido, hein? Muita briga, né? A gente briga, recente. Imagino que sim, é. A gente discute, mas tudo vira pizza. Tu gostas de pizza? Gosto de pizza. Ah, bom. Não, o Álvaro é uma pessoa incrível, assim. Tô falando como músico, como artista, sabe? Valorizo muito ele como, a gente se aproximou por isso e eu tenho, assim, um respeito enorme por ele como artista, um multiartista, um cara que sabe a arte de ser ator, que é uma coisa incrível, que eu respeito pra caramba. Ele é muito músico, ele é muito músico, ele é muito compositor, ele manja de coisa de internet, dessa parte toda tecnológica, de criar DVD, de montar. Ele é artista plástico, então ele é muito multi, assim, e eu valorizo demais, assim, tenho muito respeito. E foi quem eu convidei pra ser o diretor musical do meu CD, né? Que é quem podia puxar a minha orelha com um gabarito, assim. Pois é, e como a gente tá terminando o nosso tempo nesse programa, eu gostaria que tu nos oferecesse, que tu nos presenteasse com alguma coisa. Ó o piano, pode ser? Vou sim, vou cantar Cuitelinho. Cuitelinho é uma música recolhida, é uma música brasileira, feita por brasileiros sem nome, né, é um anônimo, de domínio público. Foi recolhida pelo Paulo Vanzolini, pelo Antônio Chandó, que é amigão do Paulo Vanzolini. No rio Paraná, andando por essas andanças do rio Paraná, ele viu um pescador, Antônio Gusmão, o nome do cara, pescando, disse, ah, que música é essa? Vou cantar a música mais linda do mundo pro senhor. E cantou Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha, as garçada meia volta e senta na beira da praia. E o Cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, quando eu vim de minha terra despedida aparentar, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como um aço de navaia. A tua saudade corta como um aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E o Zói se enche d'água, que até as vistas se atrapalha. A tua saudade corta como um aço de navaia. A tua saudade corta como um aça de eina. A tua saudade corta como um aço de leitura a desejota. Muito obrigada, querida. Maravilhoso. Mais Simone Raslan aqui, Chachados e Perdidos, à venda em todas as casas do ramo ou não? Em todas as boas casas do ramo? As boas. Se não tiver, não. É uma boa casa do ramo. Simone, muito obrigada, sucesso e espero te encontrar no Chachados e Perdidos brevemente em Porto Alegre. Muito obrigada por ter convidado. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. Boa noite.